No inquérito aberto pelo Ministério Público Federal no Acre, serão acompanhadas as providências que foram tomadas pelo governo estadual em relação à vacinação contra a dengue. O MPF entrou no caso em razão do aumento de casos de doenças provocadas pelo mosquito transmissor do vírus. O próprio governo do Acre decretou o estado de emergência em função da superlotação das unidades de saúde. No despacho que determinou a instauração do procedimento, o MPF citou a incorporação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde, o SUS, e a previsão de que a vacinação no Acre tenha início em março.